O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade. Para que vós acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. A escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aqueles que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós celebramos hoje, então, o amor humano de Jesus por nós. Quando a gente pensa no Sagrado Coração de Jesus, por óbvio, nós estamos pensando no coração de um Deus. Deus, de um Deus que se fez homem e porque se fez homem nos ama com o coração de um homem. É o amor humano de Cristo, mesmo por nós. Então, nenhum homem amou como Jesus amou. Não só porque Deus que era, mas também porque ninguém foi humano como Jesus foi. Então, hoje é a celebração de um amor profundamente humano. E aí nós ouvimos a primeira leitura do profeta Oséias, quando o profeta, lá no Antigo Testamento, por óbvio, muito antes de Jesus ter vindo ao mundo, ter nascido, falando de um Deus que ama nessa linguagem humana. Quando Israel era criança, eu já o amava. Desde o Egito, eu chamei o meu filho. Ensinei Efraim, uma das tribos de Israel, a dar os primeiros passinhos. O tomei nos meus braços. Então, o amor humano de um homem, de um pai aqui, na imagem de um pai. Aí vai dizer, Eu os atraía com laços de humanidade para perto de mim, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo. Eu me rebaixava para dar de comer na boca. Então, os cuidados de Deus, de Deus, que em Jesus se faz homem para cuidar de cada um de nós. E o amor de Deus acontece para conosco. E acontece através de nós, uns com os outros, nesses gestos de humanidade. E um dos grandes gestos de humanidade é se comover, se compadecer. Diz-se ali, então, a primeira leitura ainda. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão pelo meu povo. Que disse ali a leitura. Apesar de eu fazer tudo isso, eles não me reconhecem. Não me agradecem. Não se voltam a mim. São rebeldes. São duros. Meu coração se comove no íntimo e arde de compaixão. Portanto, irmãos e irmãs, enquanto a gente é tomado ainda pela ira, pelo furor, pela raiva, pelo escândalo, onde já se viu. A gente ainda não está humanizado como deveria e como poderia. Mas isso é possível em contato com o próprio coração de Jesus. Meu coração se comove no íntimo e arde de compaixão pelas minhas criaturas. Que não me amam, que me são ingratas. Mas é isso que Deus sente pelo ser humano que não o compreende. E continua dizendo no profeta ainda. Não darei largas à minha ira e não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Então, quando nós nos unimos a Deus, nós somos capazes de não dar largas à ira. De nos compadecer. Eu sou Deus, não sou homem. Eu sou santo no meio de vós. Não me servirei do terror. Agora, esse Deus que é santo e que está no meio de nós, quis assumir um coração humano para, com ele e através dele, nos amar. E aí o coração de Jesus se torna para nós aquilo que cantamos do profeta Isaías, como refrão de Salmo hoje. Com alegria beberês do manancial da salvação. O coração de Jesus é um manancial de salvação. A ser bebido. Ir ao coração de Jesus para beber. Aí nós ouvimos a carta de São Paulo aos Efésios, dizendo, irmãos, eu recebi uma graça de Deus. A graça de anunciar a todos e aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. E a insondável riqueza de Cristo, de um Deus que se faz homem. De Cristo que é verdadeiro Deus. Portanto, é eterno. A insondável riqueza de Deus a gente conhece através da humanidade que ele escolheu ter. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não conhece a Deus sem contemplar, não é? Sem nos, não nos, sem se voltar para Jesus humano. Jesus humano é o caminho para conhecer a insondável riqueza de Deus. A insondável riqueza de Cristo, né? E aí, então, Paulo continua dizendo, assim, doravante, todos as autoridades e poderes, inclusive nos céus, conhecem graças à igreja a multiforme sabedoria de Deus. E uma das facetas da multiforme sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus não é uma coisa só. Ela é multiforme. Uma das facetas que melhor revelam a sabedoria de Deus é a encarnação de Cristo e o seu coração humano, né? E aí Paulo diz, de acordo com o desígnio eterno que Deus executou em Jesus, em Cristo nós temos, pela fé, a liberdade de nos aproximar de Deus, pelo seu sagrado coração. A devoção ao sagrado coração de Jesus, a adoração ao coração de Jesus, nós temos na igreja, por causa de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu não gostaria aqui, na homilia, de me alongar demais na história dessa grande santa, e nem nos pormenores, né, da aparição, da revelação do coração de Jesus. Mas tudo isso, ao longo do dia, a gente pode achar com muita facilidade na internet. É só dar um Google, no YouTube mesmo. Tem muitas coisas sobre o sagrado coração de Jesus, esse momento histórico da igreja, né, da aparição, das revelações do coração de Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque. Mas foi um período da igreja, onde Deus, a justiça de Deus, né, foi apresentada de tal forma, e o pecado do ser humano foi apresentado de tal forma, que havia na igreja, na teologia e no meio do povo, um profundo desânimo em relação a Deus, em relação a si mesmo. Então, veja, nós somos, não era bom baixar esse microfone um pouco, Paulo, um pouquinho? Eu acho que está alto. Nós somos pecadores, e é bom que a gente saiba disso, né, gente? Não pode viver na ilusão de que a gente não é pecador. Nem viver na ilusão de que Deus não seja justo. Nem viver na ilusão de que não haja um juízo final para as coisas. Mas é uma tentação diabólica a gente entrar num profundo desânimo da vida. Desânimo de Deus. E muitas pessoas, até hoje, sentem isso. Você sabe que tem gente que vive no pecado, e não é só porque é sem vergonha, não. Vive no pecado porque a pessoa olha para si. Ela diz assim, está errado. Se eu continuar assim, eu acho que nem para o céu eu vou. Mas eu sou isso. É isso que eu sou. Não me sobrou outra coisa para viver. Não me sobrou outra coisa para ser. Então, uma das tentações do demônio é o desespero. Desesperar-se. Perder a esperança de que Deus perdoa. Perder a esperança de que porque Deus perdoa eu posso me levantar. Perder a esperança de que Deus me aceita nas minhas incompletudes. E perder a esperança de que eu mereço viver melhor do que esse chiqueiro, vamos pensar no filho pródigo, do que esse chiqueiro que eu estou vivendo. Perder a esperança. Desesperar-se. Então, tem muita gente aí vivendo muito errado, vivendo no pecado. Mas aquilo ali é um desespero de si mesmo. Ela não tem esperança, ela não acredita de que ela mereça ou consiga ser melhor do que aquilo ali. E para isso não nos parecer tão estranho, bastaria talvez, se a gente tivesse a oportunidade, às vezes, de ouvir com sinceridade, né? O desabafo, a confissão, a partilha, enfim, de quem vivia muito longe de Deus, aí depois conseguiu por um tempo viver perto de Deus, aí caiu de novo. A pessoa, ela é tomada, e isso é diabólico, né? Por uma desesperança. E às vezes a gente olha e fala assim, é safado, é sem vergonha, é vagabundo, quer nada, menina não sei o quê, Olha, eu vou dizer para você, enquanto não tinha tido uma experiência com Deus, essas palavras podem até ser verdade, né? Mas alguns, e talvez a maioria, que fazem uma experiência de Deus e depois caem de novo, é claro que a pessoa peca porque ali tem algum prazer, tem algum gosto, nunca vi ninguém viciado em martelar o dedo, né? Sentar em um formigueiro, queimar a mão na chapa, mas existe sim um profundo desespero, desespero, a pessoa desesperou, ela olha e fala, quer saber? Eu sou isso aí mesmo, eu sou igual meu pai, eu sou igual minha mãe, eu sou igual os meus amigos, eu é que me iludi e fui tentar querer ser melhor, diferente, mas isso não é para mim. Santidade, virtude, sabe? Isso não é para mim, eu sou isso aqui mesmo, eu sou filho disso aqui e é aqui que eu fico. Então, a igreja viveu um tempo onde havia um profundo desespero da salvação, desespero até dos sacramentos. Então, comungar para quê? O sacramento da confissão não faz efeito. Então, foi nessa época e nesse contexto, né? Que vinha de um pregador e de um teólogo que ficou famoso, na época chamada Jansênio, e ele acabou produzindo sem querer uma heresia, que por causa dele, depois que ele morre, se chama de jansenismo, que é essa imagem de que estamos todos condenados. Olha o que é o ser humano, olha a nossa baixeza, olha a nossa vulgaridade, olha as nossas imperfeições, olha como é difícil a santidade. Então, para o céu vai meia dúzia. Nós outros todos comuns estamos fadados a um fracasso, de um Deus que é muito bravo, de um Deus que é muito indisposto a nós, né? E da nossa profunda incapacidade de correspondermos a esse Deus. É dentro desse contexto, né? Que Jesus aparece e revela e põe para fora de si, né? Nas aparições que teve, segurando na própria mão, um coração que pulsa, rodeado de fogo, de amor, de misericórdia, porém coroado de espinhos, né? Porque é isso que o ser humano faz com ele. Mas um coração que nos convida a olharmos para ele com esperança na misericórdia. E bebermos do manancial da salvação. Que está onde? Ao longo da nossa vida, não é? Que está no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia. Meus irmãos, Deus tem uma paciência conosco que a gente nem suspeita. Somos nós que desesperançamos. Somos nós que dizemos assim, Ah, mas já tentei mil vezes, não consegui. Como se Deus estivesse ali com uma pranchetinha na mão, nos lembrando, Ó, já tentou mil vezes, só tem mais duas chances, hein? Capricha, hein? Isso não é Deus. E claro, da misericórdia de Deus, a gente não zomba, nem brinca, nem faz pouco caso. Até porque, meus irmãos, quanto mais demorar para a misericórdia de Deus fazer efeito em você e em mim, azar o nosso. Azar o nosso. É a gente que perde em voltar para estar caseira sempre, né? Mas sempre que o ser humano se levanta, Deus estende a mão de novo. Deus sempre vem ao nosso encontro de novo. É um manancial, né? De salvação. E esse coração humano de Jesus está na cruz aqui hoje, no evangelho que proclamamos esse ano. Jesus que está morto na cruz e num ato profundo de maldade, ele é transpassado, ele é furado. Para que se cumpra a escritura, olharão para aquele que transpassaram, rasgaram, vazaram, né? Num gesto de profunda maldade, que acaba tendo para nós duas finalidades aqui. Uma profundamente humana. Quem é esse homem crucificado? Ele é profundamente, ele é totalmente humano. Sai sangue dele. E essa água que sai de Jesus, diz a ciência que isso é possível acontecer, que de um coração que seja perfurado pelas costelas, vaze sangue e água ao mesmo tempo, pelo menos um espirro. É toda a cera que a gente tem aqui, né? Entre pulmão, tórax e tudo mais. Então, é profundamente humano esse que foi morto. É um homem que foi morto, que foi assassinado na cruz, né? Mas, esse furar o coração de Jesus... Eu preciso de silêncio. Por favor. Esse furar o coração de Jesus tem aqui um gesto, né? É um gesto que tem para nós um valor profundamente da teologia. Como é que começou essa história do humano que se relaciona com Deus, né? Através, inclusive, de outro ser humano. Começou lá em Adão e Eva, não é isso? Tudo começa lá em Adão e Eva. Num jardim, um homem vai ter uma costela tirada. Um homem vai ser rasgado do lado ali. Adão. Deus manda um sono sobre Adão. Não é isso? E diz lá a escritura. Do lado de Adão, então, na costela de Adão, Deus retira Eva. E aí começa uma grande confusão também dali a pouquinho, né? Porque Adão e Eva são os nossos pais, né? E eles vão cair, vão pecar. Muito bem. Jesus, nos diz Paulo, na sua teologia sobre a igreja, Jesus é o novo Adão. O novo Adão. E Jesus está na cruz agora. Num jardim tem uma árvore. A árvore da cruz, a árvore da vida. E o novo Adão está no sono da morte. E do seu peito, então, do seu lado, do seu costado, ele é furado. E nesse sangue, nessa água que jorram, que saem do novo Adão, que é Cristo, sai a nova Eva, que é a igreja. Então, no coração de Jesus, que é rasgado e humanamente sangra, vaza, acontece um fato espiritual. O nascimento da esposa dele, que é a igreja, que somos nós. Com os dois grandes sacramentos da salvação, o batismo, na água do batismo, no sangue da Eucaristia. Portanto, meus queridos, Jesus, num amor muito humano, 100% humano, da sua própria divindade, 100% humano, gerou na cruz e num coração, isso ao que pertencemos, que se chama igreja. E pertencemos a ela pelo batismo. Então, hoje a gente olha para o coração de Jesus com a gratidão de quem, sendo Deus, quis ser verdadeiramente Adão e não quis ser só. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus fez Eva para Adão. Para esse novo Adão, nesse gesto de maldade, de crueldade, de ainda querer furar alguém que já está morto, Deus fez nascer e brotar a mãe igreja. E nós pertencemos a ela. Pela água do batismo, pelo sangue da Eucaristia. E hoje é dia de rezarmos também nas nossas intenções todas, que todos trazem em cada missa e que trazemos hoje ao coração de Jesus as necessidades que cada um de nós podemos ter. Hoje é dia também de rezarmos pela igreja na pessoa dos seus ministros ordenados. Hoje é a jornada mundial de santificação, de oração, de santificação pelo clero. para que possamos ter a palavra de Deus anunciada de um modo que produza em nós esperança. E para que possamos ter os sacramentos que são manancial de salvação para todos nós. A Eucaristia, a confissão, o batismo e o anúncio da misericórdia de Deus, que nos ama com amor humano, que nos olha como crianças rebeldes que querem continuar no chão fazendo birra ao invés de subir no colo do papai. De um Deus que nos busca, de um Deus que nos caça, de um Deus que nos cerca, que insiste com a gente e que estende a mão para todo aquele que quiser levantar. Mas, bebendo desse manancial de salvação que é o coração de Jesus, a gente vai experimentando na vida que a gente levanta e já não cai mais. Ou se cai, cai menos, né? Que a gente consegue andar uma distância maior antes de cair de novo. E que as quedas que a gente vai tendo já não são tão estabanadas, né? A gente vai só trupicando aqui e trupicando ali e vai avançando. E é assim que Deus nos quer. Avançando para que um dia a gente possa ir para o céu. Mas antes de ir para o céu, nessa terra aqui, a gente com alegria beba da salvação. Então, meus irmãos, Deus nos quer salvos, Deus nos quer no céu. Mas antes do céu tem a vida. E Deus não quer que a vida seja um inferno. Deus não quer que a vida seja um tormento. Deus nos estende a mão, nos fortalece, nos firma para que essa vida tenha e a gente possa experimentar aqui as alegrias que são possíveis experimentar da vida. E quando a gente experimenta as alegrias da vida, a gente descobre que o pecado não vale a pena. E descobre nas alegrias da vida que deve haver uma alegria maior. Porque essa terra não é o céu e a gente experimenta isso. E que essa alegria maior é o próprio Deus. Então, a gente vai para Deus com alegria. Ir para o céu e trilhar esse caminho com alegria e experimentando aqui na vida que não é o céu que Deus é bom. Que Deus cuida, que Deus zela e que Deus se importa. Portanto, coloquemos hoje também no coração de Jesus as nossas questões profundamente humanas que talvez hoje estejam nos atribulando, estejam nos sufocando, estejam nos matando por dentro, né? Porque a gente tem a fé sabe do céu mas estamos na terra, né? E às vezes coisas tão simples outras nem tanto, né? Mas tão coisas tão profundamente humanas podem estar assim nos tirando o gosto nos tirando a paz nos tirando o olhar para frente, né? Coloquemos tudo isso nessa fornalha ardente de amor que é o coração de Jesus e subamos hoje pela oração e pela fé naquilo que disse o profeta, né? Eu me abaixo para dar de comer na boca eu pego pelo bracinho e coloco no colo não duvidemos que Deus olha se importa cuida e provê de tudo aquilo que é tão comum e tão profundamente humano a cada um de nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo vamos ficar em pé comendo as nossas preces você que está em casa reze conosco também vamos elevar ao Senhor ao coração de Jesus a nossa oração coloque a mão no seu coração feche seus olhos por um instantezinho Senhor Jesus nós os louvamos os bendizemos por poder celebrar hoje o teu coração humano obrigado Senhor porque desceste do céu e quiseste ser homem e nos amar com afetos humanos obrigado Senhor pelo teu coração aberto na cruz rasgado por nós obrigado Senhor por se fazer um novo Adão e nos querer como filhos obrigado Senhor por querer ter uma Eva por querer ter a igreja Senhor Jesus olhai agora com misericórdia as nossas lutas olhai agora Senhor com misericórdia os nossos sofrimentos olhai agora Senhor com misericórdia as pessoas pelas quais rezamos coloquemos no coração de Jesus tantas pessoas que nos pedem oração coloquemos no coração de Jesus aqueles que nos lembramos agora pessoas que nos veem ao pensamento os enfermos os que fazem tratamentos difíceis de saúde os desempregados os que estão caídos no pecado Jesus olhai com misericórdia aqueles que perderam a esperança que não tem mais esperança de se levantar de ir em tua direção olhai Jesus com misericórdia os teus sacerdotes dai perseverança as vocações nós queremos também vos pedir Senhor a graça de bebermos de nos saciarmos hoje sobretudo Senhor naquilo que ser humano nenhum pode entender naquilo que ser humano nenhum pode dar Jesus que em cada eucaristia em contato com o teu sagrado coração na eucaristia o teu coração eucarístico nós sejamos saciados Senhor daquilo que nos falta daquilo que não temos e daquilo que ninguém pode dar olhar Jesus aquilo que não sabemos rezar não conseguimos pedir não sabemos perceber mas o Senhor sabe todas as coisas na vossa infinita misericórdia acolhei a nossa oração vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém